Olá pessoal, eu sou Eduardo Amaral do canal Fácil Tech e sejam bem-vindos para mais uma curiosidade de informática. Hoje vamos falar de um problema que ocorre nos pendrives. Um amigo como eu trouxe hoje um pendrive com um problema. Quando você abre, não tem nada além de uma pasta chamada Fond.000. Se você clica duas vezes e tenta abrir, ele traz uma mensagem. O local não está acessível, não está disponível, apresenta o erro e diz que o arquivo ou a pasta está corrompido e inlegível. Eu já sabia que essa pasta Fond.000 e os arquivos também, que normalmente a gente encontra .chk, eles são oriundos de uma tentativa de recuperação a partir de uma função do Windows chamada check disk. Mas eu nunca tinha visto esse tipo de situação onde você tenta abrir a pasta e ela lhe traz essa mensagem de erro. Normalmente quando você abre o pendrive que vem com arquivos .chk, há vários arquivos menores e o que que é isso? Isso daí provavelmente ocorreu algum erro durante o uso ou até mesmo um desligamento incorreto. Então o Windows ali, ele executa na verdade o check disk para recuperar os arquivos e esses pedaços são salvos em uma extensão .chk dentro dessa pasta Fond.00. No nosso caso aqui ele é atípico que você clica e ele volta com essa mensagem sempre fiz várias tentativas e não tive nenhum êxito durante elas. Para recuperarmos os arquivos do pendrive, vamos deixar na descrição desse vídeo um link para se realizar o download. Você vai clicar uma vez a ser direcionado a uma página gerenciadora de download e quando baixar vai ser esse arquivo aqui ó, zipado runtime get data backforfetch. Você vai clicar duas vezes em cima dele, vai abrir aqui o painel aqui do Winrar ou do seu programa para descompactar esse arquivo. Você vai estar extraindo ele para o local onde você quiser e aí você vai clicar duas vezes na pasta. Ele vai ter aqui quatro arquivos dentro, vai ter o de instalação e mais a chave de ativação do produto. Você vai clicar duas vezes em cima do setup. O Windows vai perguntar se você realmente quer executar esse aplicativo. Você disse que sim. Vai iniciar o processo de inicialização. São várias etapas você clicando em próximo. Então clica agora em próximo, aceita os termos, clica em próximo novamente, próximo novamente, próximo novamente e por fim próximo. Ele inicializa aqui o processo, instala e após a instalação ser completa você clica em finish. Após isso você abre aquele arquivo txt, deixa ele aberto. Você vai na sua área de trabalho onde o programa foi instalado, você clica duas vezes nele. Após iniciar, você vai aqui em help, registrar, vai pegar aquele login que está no seu arquivo txt, vai colocar em name, vai colocar o serial e também vai colar aqui em licença, vai clicar em ok. Pronto, o seu programa ele já está validado. Agora vamos ao que interessa, tentar recuperar aqueles arquivos do pendrive. Uma coisa certa, tanto com o programa de recuperação como o recuva, a gente não conseguiu, então a gente vai tentar aqui essa possibilidade com o programa o get date back. Então vamos clicar em next, clique em ok, onde tem logic drives, você vai clicar e aí ele já reconhece que tem um pendrive de 7,68 gigas, despertado em sua máquina. No meu caso é esse, poderia ter mais de um, você tem que ter atenção e clicar no disco removível certo. Então você clica, escolhe ele, clica em avançar e aí o processo é iniciado. Dependendo do tamanho do seu pendrive, pode demorar vários minutos ou até mesmo horas. Então eu vou congelar essa videoaula e vou voltar assim que tiver finalizado esse processo. Então o processo está finalizando, 3, 2, 1 segundos, nós conseguimos recuperar 3.800 arquivos, ele abre aqui mais um processo de finalização aqui. Ele já mostra todos os arquivos e pronto, agora vamos clicar em próximo. Ele abre aqui, ele está criando na verdade, uma árvore, tá? Com todos os arquivos que foram recuperados e pronto. Aqui ele mostra, vou abrir a tela aqui para ficar mais claro para vocês. Se vocês clicam aqui no mais, ele mostra diretórios e subdiretórios com todos os arquivos. Então após isso, você vai clicar aqui em copiar, você pode estar clicando nesta árvore e aí escolhendo o diretório que você queira salvar os arquivos. Eu já criei aqui uma parte chamada nova pasta e vou clicar em OK. Pronto, agora para finalizar, você clica em OK e agora você vai ter que esperar por um tempo. O tempo, ele vai variar de acordo com o tamanho do conteúdo que foi recuperado. Pode demorar minutos, pode demorar horas. Então eu vou mais uma vez congelar a nossa videoaula e daqui a pouquinho eu volto já com o processo finalizado e mostrando já os arquivos e os diretórios recuperados. Pronto, voltamos. O programa nos apresenta aqui um erro. Ele pergunta se você quer continuar. É lógico, você clica em continuar para todos. Está aí 95% já. Claro que depende da capacidade de processamento do seu computador. Quanto mais rápido a capacidade de processar, mais rápido será finalizar esse processo. Acabou. Pronto, podemos fechar já o programa. Vamos fechar o programa e pergunta se realmente você quer sair. Você pode, com certeza, clicar que sim. Agora a gente vai lá naquela pasta que foi criada e verificar se realmente ele recuperou os arquivos. A gente vê aqui que a maioria dos arquivos PDF e dentro dessas pastas aqui a gente encontra mais conteúdo. O que acontece? Dentro do nosso pendrive, aquela pastazinha, ela não deixa de forma alguma a gente acessar esse pendrive. Então vai ser o jeito a gente tem que formatar ele. Vamos clicar com o botão direito, mandar formatar. Formatação rápida, não tem problema. Ele mandou aviso se realmente você quer formatar, você disse que sim. E aí após o processo de formatação, você só teria agora que copiar aqueles arquivos e colar dentro do pendrive. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no nosso canal, dar a sua curtida, assistir nossos vídeos. Há vários vídeos que poderão resolver alguns problemas que vocês não encontraram ainda a solução. Compartilhe com seus amigos que de repente também estão passando pelo mesmo problema e não se esqueça de se inscrever tanto nesse botão aqui como nesse que está aparecendo agora na tela. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.